Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai, hein? É a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Taylor de Souza, de 22 anos. Um outro meliante, ainda não identificado, conseguiu fugir do local.